O campeonato vai entrando o cavalo Firovigode, estúdio Alessi Nael, Firovigode é o faixa do Soldier of Mondesir, tudo pronto para a partida do quinto páreo do programa, prêmio Polly Way, tudo pronto para a partida, todos ligados, atenção, foi dada a partida para o quinto páreo do programa, prêmio Polly Way, dois mil metros da grama leve, vai tomar na ponta, o Soldier of Mondesir, tirando um correnteiro, vai sendo atacado pelo aficionado e aprovado pelo Gargalos Knight, aqui para dentro, Firovigode tomando a segunda colocação, o Soldier of Mondesir tem um correnteiro para o Firovigode, correndo na segunda, fazendo muita força, o Firovigode, o jogo vem segurando ele, em terceiro vem o Gargalos Knight, aficionado, corre em quarto, cruzar uma seta da milha, pegar o reto oposta, e na ponta, o Soldier of Mondesir tem dois correntes, o Firovigode fazendo muita força, correndo na segunda colocação, o Gargalos Knight em terceiro, um correnteiro aficionado, em quarto, a milha, correndo na segunda colocação, lá por fora, o Rafiki, aqui por dentro, o Rubli, na ponta, o Cavalo Soldier of Mondesir, ele vai manter um correnteiro, continua fazendo muita força, o Cavalo Firovigode, que aí para a frente, o Jock segura ele, Gargalos Knight, a milha, correndo na terceiro, aficionado, por dentro, corre em quarto, o Lokurt, lá por fora, milha, correndo na quinta, o Rubli, corre em sexto, o Rafiki em seto, vai entrando pela grande curva, na ponta, o Soldier of Mondesir, estude Alessio e na ilha, levantando, dois correntes, vantagem, para o Cavalo Firovigode, o Firovigode, o titular, o Faixa, o Soldier of Mondesir, o Faixa, o Ponteiro, o Soldier of Mondesir, mantendo os correntes, o Firovigode, correndo na segunda colocação, em terceiro, o Corre do Cavalo, lá por fora, Gargalos Knight, aqui, portanto, aficionado, em quarto, no Acordo, em quinto, o Rafiki em sexto, o último Corre, o Rubli, vão se aproximando da curva de chegada, na ponta, o Soldier of Mondesir, tem dois e três, contorno na curva de chegada, e entram pela retabral, na ponta, o Soldier of Mondesir, que levantam, tem dois e três, correntes, para o Cavalo, Gargalos Knight, em segundo, o Firovigode, por dentro da segunda, o Corre do Cavalo, em terceiro, aficionado, em quarto, no Acordo, em quinto, o Rafiki, que corre em sexto, o Longe, Rubli, corre em sétimo, na ponta, o Soldier of Mondesir, largou dali, o Cavalo do Estúdio, Alessio, na ilha, do Guerreiro, vai tirando vários corpos, levantaram o Acordo de Corre, na segunda colocação, Gargalos Knight, em terceiro, aficionado, em quarto, o Rafiki, em quinto, o Firovigode, em sexto, o Longe, Rubli, em sétimo, o de Galope, o Soldier of Mondesir, vai dando um Galope de saúde, vai deslizando na grama leve do Hipódromo, na gama, vários corpos, cruza uma faixa, o Firovigode, fácil, muito fácil, o Soldier of Mondesir, o Acordo de Rafiki, Gargalos Knight, aficionado, o Firovigode, o último Longe, de Robli, muito fácil, a vitória do Cavalo do Guerreiro, do Estúdio Alessio,